Você é a favor ou contra a câmeras nos uniformes dos policiais militares? Totalmente a favor. E sobre a Guarda Municipal Armada, qual que é a sua avaliação? Eu não acho que é o problema. O problema é como a Guarda vai estar a serviço da garantia do bem viver. Então não vejo problema na Guarda estar armada. O problema da arma é estar na mão do cidadão comum. Quando ela estiver na mão do Estado sendo utilizada de forma responsável, pode ser uma ferramenta a serviço da paz. E sobre o subsídio às empresas de ônibus? A gente falou sobre isso. Eu sou favorável à medida em que esse subsídio garanta a tarifa zero, a gratuidade para a população como um todo. E não com uma política sazonal e que muitas vezes tem a pretensão de atender ao caixa, aos lucros, sem necessariamente melhorar a qualidade do serviço para a nossa população. A favor ou contra a PEC das praias? Totalmente contra. Estou na luta junto com a nossa população para barrar isso que pretende privatizar as nossas praias. Então é um absurdo. Precisamos garantir o patrimônio público, os espaços públicos de acesso popular. Sobre a desocupação de terrenos e imóveis também do município, né? Desafetação. Contrário também. Eu acho que cabe o mesmo exemplo anterior. Acho que o que é patrimônio público precisa estar a serviço do público, precisa estar a serviço do povo.